E aí, ó, tem mais aqui, hein? Vamos sortear o CD agora. CD, CD. Fê, Fê! Algo da Tuki, ó! Assim, ó. Quem será que vai ganhar o CD? Quem será? Quem será? Tem que ir ali, aqui dançar, aqui dançar, aqui dançar. Quem será que vai ganhar o CD? Quem será? Quem será? O Zé vai ganhar o CD, vai ganhar o CD. E aí, Zé! E aí, ó, tem mais a mim, vai ter esse amor de outro amor, de outro amor que ele se acendia, que ele queira feliz como o Jesus. Quem será que vai ganhar o CD? Quem será? Quem será? Quem será que vai ganhar o CD? Quem será? Quem será? E aí? Ali, ó, tem mais a mim. E aí, ó. Vamos lá! Quem será? Quem será? Quem será que vai comprar o CD? Quem será? Quem será que vai ganhar o CD? Vamos ver o que vai ganhar! Quem será? Quem será que vai ganhar o CD? Quem será? Quem será? Quem será que vai ganhar o CD? Quem será? Quem será? Quem será que vai ganhar o CD? Quem será? Quem será? É apenas 10 reais o CD? Quem será que vai ganhar o CD? Quem será? Quem será? Ela ganhou o CD! Vai no seu amor! Vai lá! O que você faria com a loucura? Ó! Valeu! Gostou a zona! Quem quer ganhar o CD de Sakura? Olha!